E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Manos, aqui quem fala é o Felipe Três Balas E iniciando mais aquele vídeozão de Mais Summer Car aí pro canal E galera, manos, hoje é quarta-feira e eu vou tentar deixar esse meu carrinho pronto pra gente fazer o rally até sexta Mas pra isso eu vou precisar inspecionar o carro de novo galera Porque, né mano, já venceu a licença aí do nosso carro galera Então a gente vai precisar modificar um pouco o Satsuma Colocar aí o carburador duplo pelo menos E colocar o sistema de exaustão aí original do carro pra ele passar na inspeção galera Então vamos que vamos pelo menos parafusar nosso cano de escape ali Que tava sem e eu não consegui colocar no último vídeo, né mano? Deixa eu parafusar ele aqui E depois vamos pra casa aí Porque tem peças que estão lá em casa Que eu... pra me colocar no carro galera Outra coisa que eu preciso fazer é achar aí a minha... Meu capô que deve tá no lixão, né manos? Vamos ver se eu consigo achar ele lá Ó, consegui aqui parafusar nosso escapamento Podemos voltar pra casa agora, mano Só que antes eu vou comer alguma coisa aí no pub, né mano? Vamos lá, na moral Que eu tô com uma fomezinha aqui Marota Espero que aquele doidão do relógio não esteja aqui hoje, mano No último vídeo eu tretei com ele, filho Quero ver ele aparecer aqui de novo Salve, mãe Me dá lá comida aí, na moral Nossa, que estranho que ficou isso daí, parça Me dá um... um lanchinho aí Vamos esperar ficar pronto, rapaziada Enquanto isso eu vou deixar o carro esquentando Tomara que funcione, hein? Tá meio sem gasosa Eu tenho que colocar gasosa no carro também Tem essa, né? Deixa eu lá abrir a bomba de combustível do Teimão, mano Vou ter que roubar um pouco de combustível, infelizmente E aí, Teimão Desculpa aí, parça Invasão Ele não vai ficar bolado com a gente, não Creio eu, né? Vamos lá Abastecendo com o carro ligado aqui Porque hoje eu tô vida louca demais, mano Espero que não exploda Aê, Teimão Valeu aí, mano Pelo rango Agora me dá uma cerveja aí Que bateu a sede, parça Tomar umas duas brejas aqui, galera E voltar pra casa Caraca, mano Ai, rapaziada Já tô na terceira cerveja, hein? Isso porque eu falei que ia tomar duas Mas é porque é muito salgada essa comida aqui do Teimo, cara Na moral Falou, meu parceiro Falei tudo errado Vambora Agora é só não cair na Blitz, galera Vamborinha aí Vamos pra casa Colocar escapamento original Colocar uma rodinha da hora Pra passar na inspeção Ou será que a gente passa primeiro no lixão, hein? Acho que eu vou primeiro pro lixão aí, hein, rapaziada Pra ver se tá lá o meu... O meu... Eu esqueci o nome da parada, mano Pra instalar meu capô, mano Na moral Deve tá por lá, talvez Porque meu carro bugou E desmontou todo, né, mano? Quem acompanha a série aí Tá ligado Então creio aí que o... Que o... Capô caiu no limbo Sei lá Deitei o ponteirinho já aqui do Setsuma, mano Testando o motor novo, hein? Tá top o bagulho aqui, pelo jeito Já virou ponteiro, mano Muito rápido Que isso Tem quinta marcha? Não, mano Saudades mod da quinta marcha aí Tem que reinstalar, hein? Vamos ver o que a gente acha por aqui, rapaziada Só as garrafinhas de Kiju mesmo, hein Meu capô Cadê? Caraca, mano Já vou aproveitar pra pegar elas aqui Deixa o carro ligado mesmo Ah, mano Achei que meu capô ia tá por aqui, hein, velho Na moral Bem, qualquer coisa Se ele se perdeu mesmo Eu puxo ele aí pelo cheatbox, né, galera? Pra facilitar a nossa vida Porque talvez ele tenha se perdido mesmo Então vamos pra casa agora dormir Que tá muito escuro já Vamos lá Eu tô com um farol só do Setsuma, mano Espero que não queime o outro Porque senão a gente vai ficar no escuro aí, galera E pra dirigir no escuro é horrível Meu Deus do céu Deu merda aqui, galera O carro não breca nada Pneu liso, mano Na terra Deu ruim Deixa eu arrumar aqui o carro, velho Dá uma empurradinha aqui Eu acho que ele sai Bora, carro Calma aí, né Vai pra frente aí Tá querendo ir pra frente não, rapaziada Beleza? Acho que assim ele anda Tô um pouquinho torto no banco Um pouquinho torto no banco aqui Mas não dá nada não, galera Vamos lá Cantando um pneuzinho Bora, filho Caraca, galera Esse pneu aqui é nota zero na terra, ó Meu Deus, velho Vai estourar Meu Deus Apagou o carro Deixa eu usar aqui A auxílio da terceira pessoa, mano Aê Bora, filho Sai Força Aê Saiu, galera Nossa senhora Esse motor não vai durar nada Na minha mão, hein, mano Já tá fumaceando aí, ó Acho que essa fumace é normal, galera Tá suave Vamos voltar pra casa, mano Ó, já tô velocidade máxima aí, galera Na moral, hein, mano Instalar o modzinho da quinta marcha Pro carro não ficar cortando o giro, cara Tá muito rápido esse carro aqui, velho Na moral Motorzinho novo Faz toda a diferença, né, rapaziada Chegamos, rapaziada Chegamos em casa aí, mano Deixa eu dar uma parada aqui Meu Deus, cara Eu vou tirar esse pneu slick do carro, velho O carro fica sem freio nenhum Eita, puxa É melhor deixar o carro aqui Memo Meu Deus do céu Tô pilotando o que sei também hoje, né, mano Na moral Vamos ver aqui, ó, galera Se liga Tenho que ir lá no Lindel Dar uma propininha pra ele aí, ó 325 pra inspecionar o carro Mano Vamos ter que pelo menos Regularizar o carro Que com esses equipamentos que ele tá E não passa, né, galera Na inspeção Caramba Deixa eu arrumar aqui, mano Tirar o carro da valeta Eu pensei que tinha conta pra pagar Nem tem Vai, filho Sai da valeta aí Não, cai de novo, não Agora sim Consegui chegar em casa, mano Tamo, não Beleza Vamos ver que horas são aqui, mano Se liga Meia noite, rapaziada Agora é quinta-feira já Mano Pelo menos eu consegui chegar em casa Meia noite Tá suave Vamos dormir aqui Tirar a labela de uma soneca E agora vamos mexer no nosso Satsuma Telefone tocando aí Acho que é emprego, né, mano Trampo pra gente Opa É o Teimoso Foi mal, Teimão Hoje eu passo aí E pago aí O que eu peguei de combustível Isso aí, louco, rapaziada Teimão me cobrando, cara Eu sou parceiro do cara Ele fica me cobrando Bem, eu vou fazer um churrasquinho aqui hoje Vamos ver se tem carvão, né, mano Já que eu vou mexer no carro Bora fazer um churrasquinho Porque vocês estão ligados Que combina demais, né, galera Mexer no carro Comendo um churrasquinho, filho Tá louco Bolado demais, sim Vamos lá Ih, caramba Espero que isso daqui dê Que acabou aqui o carvão Ó, nosso escapamento aqui Boladão, rapaziada Vamos começar aqui tirando Esse daqui do lugar Beleza Será que eu já consigo colocar esse Pra facilitar a vida? Vamos ver Eu acho que eu consigo, velho É, talvez eu tenha que tirar ali, galera O coletor Pra colocar esse cano de escape Já vou aproveitar Tirar o carburador de corrida aqui também, galera Que ele não passa na inspeção, tá ligado? Acho que ele, sei lá Polui demais, cara Algo do tipo Beleza Carburador cai fora Weberzinho aqui Boladão E coletor Boladão aqui Dimensionado Tá fora também, mano Beleza Agora é só colocar O... A salsicha Aqui no... Na churrasqueira Mas não era isso Que eu ia falar Colocar aqui Pra ficar pronto Rapidão Vamos colocar agora As partes antigas Né, mano Vamos ver se eu acho Tudo aqui, ó O carburador eu já achei Porque tá organizadinho Falta o coletor antigo Coletor antigo aqui Eu achei também E o escape Tá lá embaixo do carro Então vamos colocar aí Ô, louco Ficou pronto Muito rápido, galera Vamos comer aqui, ó E deixa eu tomar uma água também Que eu tô com medo De morrer de... De sede Eu só tô comendo mesmo, mano Pra tirar o estresse Vou comer até mais uma aqui Pra tirar esse estresse Pra mim não ter que ficar xingando Toda hora aqui, né Que irrita, velho Ficar xingando Vamos lá Meter pra dentro aqui, ó Preparar mais uma, filho Show de bola Tá parafusado Vamos pegar aqui, ó Carburador duplo, né, mano Colado E o telefone tocando Meu amigo Que preguiça de atender agora, hein Mas eu vou lá Salve Trampo pra gente Coisa boa, mano Tá suave GG Carburador instalado Vamos instalar agora O sistema de escape Embaixo do carro, né, mano O cano de escape E o abafador Agora o cano de escape Vai entrar Vamos ver É difícil de achar A posição certa Aqui Entrou Aí Ó, meu tanque Desparafusado aqui Tem os parafusos Que eu não consegui Encaixar, mano No último vídeo Ainda bem que não vazou Combustível Pelo jeito, né Vamos colocar aqui O abafador, galera Pro carro ficar mais silencioso Eita Desgrama Depois eu volto Vamos parafusar o tanque De combustível primeiro Comer mais umas Falsichinhas aqui, ó Agora sim Zero stress, hein Aí, galera Eu acho que o tanque Tava todo Desparafusado, mano Só o que tava Segurando esse tanque Aqui era Mano Esse caninho aqui, ó A única coisa Que tá parafusada Parece Ah, tinha mais um Parafuso aqui Certinho Ah, o resto Tava tudo Parafusado, galera Os parafusos Da frente aqui Tava segurando O tanque Agora isso daqui Fica no lugar Aí Vamos colocar A ponteirinha, né Galera Dupla aqui Pra dar uma enganada Pra ficar bonito Também o carro Aí, já era Beleza Abafador no lugar, mano Terminamos de regularizar O carro aí Na parte mecânica Agora a gente precisa Colocar um jogo De roda nele Que passe na inspeção, mano Deixa eu pegar aqui Meu macaco Pra gente erguer o carro Um jacaré Na verdade, né Deixa eu ligar o radinho Do carro aqui, mano Eu gosto de mexer no carro Ouvindo o som, mano Vamos ver se tá funcionando Aí, pô Agora sim, hein Vamos ouvir um somzinho Enquanto a gente troca Essas rodas Nem vou aumentar muito, não Porque eu quero Só um somzinho Ambiente Tá ligado? Vou pegar a régua aqui Pra ver qual pneu Instalo no Satsuma, mano Tem que ser Com mais de 60% Pelo menos Ó, tem um furado Aqui que já não dá Vamos ver se esse aqui Tá top Parece que vai ser Esse Gomer Cobra Que eu vou botar, hein Ó Vamos ver se esse aqui Tá top Ah, tá furado, mano Vou ter que pedir Pro mecânico Colocar um pneu Pra mim No meu carro, mano Então, o que que eu vou fazer, véi Caraca Agora eu fiquei em dúvida No que fazer, rapaziada Caramba Eu vou deixar Aquela roda instalada Aqui no Satsuma E vou levar Pro mecânico O jogo de pneu Ali Gomer Cobra Que tá furado, galera É isto Infelizmente A gente não vai rodar Com o pneuzinho Bom ainda, né, véi Caraca Vou trocar A luzinha Que queimou Aqui do Satsuma Aproveitar Que eu já tô com a mão Na massa Né, mano Aí Trocado Já aqui Só parafusar Top, véi Deixa eu ver Que horas são Opa Dá tempo de sobra De ir no mecânico Mano Coisa boa Vamos colocar Aqui, ó Colocar o joguinho De roda Aqui no porta-mala Beleza, galera Agora Vamos tentar Usar o cheatbox Para recuperar Nosso capô Vamos aqui Para fora Na garagem Ctrl C Para abrir o cheatbox Aí Que é o mod Né, galera Eu quero colocar Achar o capô Aqui, mano O capô é HUD Vamos lá Cliquei Vamos ver se aparece Aqui Ô, louco, mano Apareceu mesmo, véi Deu certo Vamos colocar no carro Agora Para deixar o carro Completinho, né Rapaziada Beleza Só parafusar Agora Show de bola, mano Capôzão no lugar Vamos para o mecânico Agora Sem mais enrolação Senão O mecânico Fecha, véi A gente fica na mão Sem pôr Os pneus No lugar, né Galera Deixa eu preparar Aqui o carro Mais ainda Colocando o triângulo Já dentro dele Para mim não esquecer Na hora da inspeção, né Beleza Agora sim Estamos prontos Para ir lá Para o mecânico Será que o carro Dá partida, galera Eu fiz um teste aqui Eu deixei o carro ligado Só com a parte elétrica Ligada aí Usando o rádio Para ver se queima A bateria, mano Vamos ver se arriou Meu Deus Arriou, mano Não é que arriou Peraí Deixa eu só Dar uma desligada Aqui no carro Peraí Vamos tentar de novo Ah, é que eu troquei O carburador Aí demora mesmo Para ligar, rapaziada Eu não arriou Não, mano Graças a Deus Vou continuar aqui Ouvindo nosso som Quase arriou, galera Vocês viram A parte elétrica Deu uma morrida Aqui Vamos lá, mano Tô dando lação acelerada Aqui para carregar Mais a bateria, galera Não posso deixar O carro morrer também Viu A mistura parece Que já tá boa Para a inspeção Né, galera Vamos ver se vai continuar Assim, tem que tá Entre 14 pontos Alguma coisa E 15, mano Vamos devagar Lá para o mecânico Se liga no grave Dessa música Rapaziada Tá doido, mano Tô rindo baixinho O grave tá torando Vou aumentar aqui Para vocês ouvirem Olha só Acho que tá no máximo Música só tem grave Praticamente Caraca O carro parece Tá morrendo na lenta, mano Deixa eu ver Se é verdade Se é verdade isso Sei lá Acho que não Acho uma impressão minha Acho que eu que deixei morrer A tua Tô sentindo Que o carro tá andando Menos Mas vai também Por causa do carburador Duplo, né, galera Eita, poxa Que susto Que susto que eu tomei Com o grave da música Do nada, mano Tava de boa Assim, do nada Pum Vamos ver se vai acontecer De novo Aí, mais ou menos Eita, a chuva Coisa boa Ué, mano O carro tá andando Nada Carburador duplo Cara Chegamos na oficina Do humano teimoso Finalmente O carro morreu, galera Esquisito, hein, mano Tá esquisito Mas vamos aí, né Vamos lá Colocar as rodinhas Pro cara Trabalhar nelas, velho E aí, mecânico Ele podia muito bem Trocar o pneu De uma roda só, né, galera Ia ser muito melhor E a gente ia gastar Muito menos dinheiro Mas ele só troca O jogo inteiro De roda Isso daí é meio paia, velho Precisamos tomar Um banhinho aqui, né, velho Mosquito tá rodeando Pra caramba Isso aí é louco Olha, passou uma mosca Voando aqui, ó Outra Tá, poxa Aí já era Mecânico Você vai me dar Mais um jogo De Gomer Cobra aí, tá Vamos ver aqui, galera Quanto que tá saindo O Gomer Cobra Aí vai sair 1.200 pra mim Porque eu sou parceiro Demais do cara É, era Vamos embora Pra casa agora Que hoje Não vai ser o dia Da inspeção, mano Espero conseguir Inspecionar Sexta-feira Esse carro, hein, galera Deixa eu dar Uma ligada Nele aqui Opa, tá engatado Dá uma ligadinha Nele aqui Pra ver Se ele tá Se mantendo ligado, mano Que eu achei Que ele tava morrendo Um pouco Esse carro Tá esquisito Não, não Parece que é Só impressão minha Mesmo, galera Morreu Morreu Tem alguma coisa De errado Com o carro, mano Não sei o que Demorou bastante Pra morrer, mano O que será que é? Bem, galera Se vocês souberem Deixa aí nos comentários O que que é Que tá fazendo Meu carro morrer Ó, vou deixar Ele morrer de novo Aqui Vamos ver o que que acontece Ó, tá suave Pá Ó Aí o giro cai E ele morre Pode ser vela Pode ser alguma coisinha Aí, mano Eu, hein Vambora pra casa, galera Não deixar morrer Mas não Dando umas bombadinhas Aqui no acelerador Né Vambora Ó, o carro de começo Ele tá acelerando Muito bem E depois a performance Dele cai Tem que dar uma Uma regulada No carburador Tá em 12.8 Ó Chega a 12.7 Tá bem desreguladinho O carburador duplo, galera Será que eu arrisco Trapassar uma curva aqui? Acho que dá, hein Dá pra caramba, fi O carro pode estar lento Mas ele tem fôlego ainda Nossa Caraca, galera E acidentei aqui Deslizou, mano Brequei o carro O carro passou reto Na curva, mano Deu pra fazer, não E rebaixado ainda E pegou e rampou Ah, não Quebrou a suspensão, mano Alguma coisa aconteceu De mais grave aqui, mano Droga Deixa eu ver o que que foi Ué Ué Nossa, rapaziada Acabou com nós agora Nossa Quebrou a suspensão traseira Aqui do carro, galera Não é possível É, queimou a luz ali Que eu troquei Eu troquei desse lado E queimou já Será que foi impacto, cara? Ah, não Agora eu tô triste Agora não vai dar pra participar do rali E é muito caro Arrumar a suspensão, galera Tá Caramba, véi Mano Vamos lá Vamos ir pra casa Vou tentar desentortar a suspensão na mão, mano Você tá louco Ó O carro quase não tá virando Pra esquerda Aí, virou Vai, viu Sai daqui da grama Força Ih, caramba Ih, caramba Tô louco, mano Ê Satsuma Hoje você tá dando trabalho, hein, mano Fala pra você Ó Ó o cano de escape aqui, ó Não quis ficar no carro Não aguentou o rolê, parça Galera, voltamos à programação normal O carro tá caranguejo das ideias Se liga só Vamos lá Deixar o carro na garagem, né, galera Depois tentar desentortar isso daí Tá mó difícil de dirigir, mano Eu vi um pouquinho O carro joga de ladinho Vamos lá Você tá louco Beleza Pelo menos consegui entrar aqui na garagem Suave Ai, ai Deixa eu tomar uma aguinha Que a sede bateu de novo, galera Antes de começar a mexer no carro de novo Aí, galera Eu vou tentar alinhar o carro, mano Pra quebrar um galho Com esse negócio aqui Ó Barra de ferro, né, galera Que a gente vai tentar desentortar na força bruta Aqui eu só não lembro Qual botão aperta Ah, lembrei aqui, ó É o botão Direito do mouse, rapaziada Ó, ainda tá com uma cambagem esquisita Vamos ver se eu deixo mais reto Aí E aí, galera Será que fica melhor que isso, mano? Não tá zero a suspensão Mas, ó Agora, pelo menos Tá mais ou menos, hein Vou dar mais uma cutucada aqui Talvez se tem alinhar mais Sei lá Ó lá É difícil de fazer Olhando no olho Assim, ó Eu acho que ficou top Aqui, ó Essa posição Não, essa posição Tá com muita cambagem, cara Vamos ver Opa Melhorou a cambagem aí, hein Aí, galera Vou deixar assim Acho que dá pra arriscar Passar na inspeção assim Não sei se dá certo Talvez dê, tá ligado Deixa eu dar uma empurradinha No carro aqui Que eu não tô nada Afim dele caindo lá na valeta Isso que dá Andar com o carro rebaixado, né, galera Suspensão vai pro Beleléu, fi Vamos dar uma verificadinha Nos fluidos aqui do carro agora De freio, né, galera Ó, tá faltando Porque senão também Não passa na inspeção, né, galera Tô deixando o carro Mais pronto possível Pra inspeção Vamos ver se vai dar certo Aqui completou Acabou o fluido de freio Vamos ver se aqui tem mais Não, vou ter que comprar no Teimon Amanhã eu compro Beleza Daqui a gente joga fora Deixa eu ver se o Kijuzinho tá pronto aqui, ó Galera Tem Kijuzinho pronto pra gente vender Então dinheiro não vai ser um problema pra gente Colocar esse carro em ordem, tá ligado? Deixa eu colocar aqui meu cano de escape que caiu, né Recolocar ele no lugar Cano de escape recolocado no lugar, mano E eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui Porque já tá escurecendo Daqui a pouco o Teimon fecha Não vai dar mais pra gente Comprar o resto de coisa que falta aí Pra deixar o carro ok pra inspeção E me digam aí nos comentários, galera Cê acha que esse carro vai passar na inspeção de primeira? Eu tenho minhas dúvidas, né, mano Ainda mais por causa da suspensão Que quebrou no episódio de hoje E rapaziada Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, mano Deixa aquele likezão Pra dar uma moral aí pro canal E se você for novo, mano E curte o vídeo Se inscreva para mais vídeos da série de My Summer Car É isto, rapaziada E até o próximo vídeo, mano Valeu Tá faltando a tintinha preta aí Pra pintar Esparar lama, cara Na moral, hein E até o próximo vídeo, mano